Zezé coloca água fria na euforia de Graciele. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário, a reportagem é do cnnbrasil.com.br de Mariana Valbão. Todo mundo sabe que Graciele, de 43 anos, mostrou que está agora ouvindo os batimentos cardíacos da primeira filha do casal, grávida de 5 meses. Ela testou o aparelho do prefetal que permitiu ouvir o coração do bebê. Como ela está muito ansiosa e ela pouco via a criança mexer, ela comprou pra ficar mais despreocupada, porque ela disse que tinha horas que achava que a criança não estava bem. E aí ela postou, olha o coração da Clara. Só que Zezé estava do lado e não teve a menor alegria. Ela ficou, todo mundo disse que ela ficou muito chateada, porque é como se ele tivesse despejado uma água gelada na sua fervura, na sua emoção. Ela disse, estou aqui testando o aparelhinho do ultrassom. Olha o coração da Clara, que legal. Você mela com gelzinho e vai passando. Está ouvindo o amor? E o cantor sertanejo, então, simplesmente olhou pra cara dela, dizendo, sim, sem a menor disposição. Ela é a primeira filha e Zezé, como quem diz, eu já tenho três, Graciela. Meu, está tudo bem. Deixa de ansiedade. Olha a cara dele de desânimo. Se isso é uma cara de uma pessoa que está eufórica com o que está acontecendo. Estava ali com a cachorra do lado, tutucando a cachorra, não tomando o mínimo conhecimento. Deixe o seu comentário aí.